Olha aqui, filha, falar em enxovar o casamento. Tu sabia que hoje faz aniversário de casamento eu e Moacir? É. Sete anos. Olha, filha, eu tô tão feliz. Eu fiz até o dever de casa, né? Fiz a depilação. Aí eu fiz a virilha cavada, botei um bigode de rítrio. Ele falou que vai procurar emprego. Quando ele voltar, ó. Ah, não. Eu não tô acreditando, tá se engraçando com essa mulher justiça. O que eu estou hoje, Moacir? Poxa, rapaz, eu precisava isso? Não, eu tava procurando emprego e ela só tava me ajudando. Com essa roupa, Moacir? Graça, você sabe muito bem que aqui na comunidade faz muito calor, não é? Ô, mãe, é mentira. Carro de que quem tava gostando que eu tava vendo. Não se mete na minha briga com o teu pai. Sai daqui. Sai daqui, piranha. Sai daqui, piranha. Sai daqui. Graça. Graça, tu vai botar a moça pra fora assim com aquela roupinha? Tá muito frio. Não se preocupa, não, que as penas esquenta. Nem eu sou a galinha. Saria. Nossa, pai. Tem muito feijinho aqui. Ô, mãe. Carro de que eu não acredito que tu não vai botar meu pai pra fora também. Se você dormir aqui em casa hoje, do meu lado, tu pode aparecer amanhã sem uma parte do teu corpo, hein. Quer saber alguma coisa? Eu vou beber. Vou lá pra fora, vou beber. Mas vai beber o nosso aniversário de casamento. Então eu vou beber pra comer bolada. Poxa, mas eu tinha preparado um sutiã tão bonitinho de renda pra ficar só com esse mamilo, moça. Agora mesmo é que eu vou beber. Dá licença. Eu vou. Olha aqui, moça. Se você botar o pé pra fora dessa casa, tu nunca mais... Tu me tremendo de nervoso. Tu nunca mais vai voltar aqui dentro. Ô, mãe. Ele saiu. Ele fez assim, ó. Não tem pra brama, não, que eu falo isso só pra causar impacto também. Ai, gente, é muito dramática. Tá dramática. Não dramática nada. Ah, tá sim, mãe. Tu fica fazendo drama também. Para de ficar fazendo drama. Coisa chata fazer drama. É, tá fazendo drama... Eu não tô fazendo drama nenhum, não, hein, Brite. Porque só eu sei como é criar as filhas aqui, ó. Com sol, debaixo de sol. Sol só aqui nas minhas costas. Depois tu fala que não faz drama. Olha o drama que tu tava fazendo. Brite! É o quê, mãe? É o quê? Brite, 2! 2 anos! 2,8! Quer dizer que tu não pode bater em ninguém? Quer dizer que tu não pode bater em criança? E deixa de conta a criança. Com mais de 18 anos, já faz criança, não é mais criança. Tu vai me bater? Então agora tu vai me bater. Tu tá me fumando? É, você... Você que tá no Brasil. É, jamais, jamais levante um chinelo pro teu filho. Garotinho, mas... Olha aqui. Mentira, mamãe não vai bater, não, sabe? Ai, tô chateada com teu pai, sabia, Brite? Ah, não, sabe? Olha, eu vou viajar. Tô querendo viajar, trocar meu celular, que isso daqui é o 7, quero mais moderno. Ué, mãe? Eu acho que tu falou que tava sem dinheiro. Mas eu sei valorizar as prioridades. Vou fazer isso mesmo. Sabe, vou viajar mesmo. Vou viajar hoje. Vai, mãe. Eu vou viajar. Vamos ver cá. Eu prefiro ter um celular novo com meus aplicativos. Tem coisa de pegação, o Tindy. Ai, desculpa. Você não faz no cruzeiro. Mas tá muito fora da minha condição, né? Cruzeiro tá fora da minha condição. Fecha aqui. A menos que eu vá pagar com cheque predatado, depois eu assusto. Eu vou ver um cruzeiro então. Vê. Eu vou passar um cheque, depois eu vou ver se tem aí no aplicativo. Já tu vendo. Ah, vê. Aqui, mãe. Tem esse aqui, ó. Ah, fala. Irlandiva. Irlandiva. É, Siena. Ah. Bangladesh. Não, não. Se eu for pegar cruzeiro, eu vou barbarizar. É. Eu vou pegar Bahia de Guanabara, São de Itainhã. E sai cruzeiro pra esses lugares? Claro que sai. Tem até café da manhã em cruze, o que já tá bom. Porque no café da manhã em cruze eu já economizo. Porque aí tu tá no pacote, eu como café e tem enjoo, né? Que o barco enjoa. Nisso eu já tenho um potinho do lado, enjoei. Põe aqui, vai no almoço e já come. Ai, mãe, que nojo! Que nojo por quê? Até parece que a vaca faz a mesma coisa. Não é frustrado não, é a vida. Vamos com a mamãe? Não posso, cara. A gente quer que tô em semana de prova. Para que essa manhã é de estudar, Brite. Tu acha que eu vou querer ficar pedindo contigo no sinal pra vida toda? Eu não vou conseguir. Eu quero, porque eu amo estudar história. Eu prefiro fazer história. Pelo menos tu vê que a situação tá tão difícil que tá cheio de gente pedindo no sinal. Tu vê teu pai. Teu pai comprou o diploma e aí tá vivendo nas minhas custas com o meu dinheiro de pedinte. Claro, né, mãe? Acho que meu pai derrubou um viaduto. E tem um monte de médico matando no SUS e tá aí com o diploma na mão. Tá trabalhando. Ai, mãe. Me erra. Vem aqui. Vem aqui, meu avô contigo. Me erra o quê? Vem cá. Eu quero saber se foi você que pegou a minha sinal de depilação. Marraia! Que nem ficou louco, cara? Por que eu? Você é o mais apropriado pra fazer esse tipo de coisa. Marraia! Eu já escutei, eu já escutei, eu já escutei. Esta caminhoneira está insinuando que eu se joguei. Olha, vou parar. Eu quero saber quem foi que pegou a minha sinal de depilação aqui. Ninguém entra e ninguém sai. Fui eu. Por quê? Fui eu que peguei a sinal de depilação e já estou arrependida. Porque eu queria fazer uma surpresa pro Moacir. Aí teve processo alérgico. Eu estou igual um combo de cinema. Cheia de pipoca. Eu não quero ninguém mexendo nas minhas coisas, ouviu bem? Não quero ninguém mexendo na hora? Nas minhas coisas! Quem é que pagou e investiu nesse teu negócio de depilação pra tu botar, entrar, sair mulher, entrar, sair mulher e não ver o dinheiro entrando dentro dessa casa, Marraia? Mas é claro, ela pega todas elas. Você está insinuando o que é oplosinha do campo? Vamos parar. Vamos parar que esse negócio de insinuar que vocês dois já está na cara. Isso é preconceito, hein? É preconceito? Botei algum dos dois pra fora de casa? Pois é isso que eu devia fazer. E embora! Não fala comigo batendo na mesa, hein? Vem aqui. Tu vem aqui. Eu quero ver com que dinheiro que ela vai se sustentar lá fora. Mãe, eu vou pegar esse link que você falou do dinheiro. Você podia pagar minha inscrição do vestibular? Ai, meu salário está indo todo no cursinho. Mãe, o que eu ganho naquela loja é uma piada, mas eu estou louco pra fazer moda. Tudo o teu vai no cursinho. Mãe... Vocês não me inventam moda. É tudo nas costas da escravizaura aqui, ó. Eu estou cansada, gente. Pelo amor de Deus, eu vou sumir. Por favor, mãe. Está calado até agora. Fala, mãe. M-A-O-T. Vira noite. Eu acho que agora é hora de eu cuidar um pouco mais de mim. Deixar vocês um pouco mais de lado. Gente, você sempre fez isso. Está uma bicha respondosa. Olha aí. Pô, foi mal aí, brother. Olha, gente, é... Nós te amamos, mãe. Nós te amamos, mãe. Falei por vocês, hein? Macaiá. E essa patama rancorosa, né? Ô, mãe. Oi, filho. Oi, Grito. Eu vou aqui, ó. Eu imprimi aqui, ó. Massagem. Ai, que bom. Aqui, ó. Você vai viajar, mãe? Eu vou viajar. Estou querendo ir, sabe, filho? Por quê? Qual o problema? Bahia de Guanabara passando em Santos, coisa boa não é, né? É... Eu preciso ir. Mãe. Não, gente, para. Eu estou muito mexida. A minha favorita está salpicando. Difícil. Mãe. Eu não quero olhar para trás. Mãe. Mãe. Oh, Mãe. Para de falar mal, inferno. Que olhar sinistro. Tá indo para onde, Grito? Para algum lugar que ninguém está me contando da minha vida. Mas hoje não é aniversário do seu ajuntamento com o Moacir, mulher? Não. Está sabendo muito da minha vida. Daqui pouco tu vai falar que sabe o número do meu CPF. 014-171-220-32. Olha aqui. Se aparecer uma estante de mogno ou um hack no meu CPF aqui, tu vai ver só. Você acha o quê? Que eu estou cronando o seu documento? Se tu cronar meu documento, eu crono a minha mão na sua cara. É, é. E Sarajane? Está acabadinha para a sua idade, hein? A corretagem suga muito dela. Mas é um naratrismo do seu. Então, Geraldo, eu sou de tudo um pouco, né? Eu faço filme, eu mostro imóveis, eu também posso te mostrar. Sarajane! Sarajane! Eu ia falar a minha maleta de cosméticos. Eu sei bem que você, do jeito que é desbocada, quer falar isso. Olha aqui, para de me chamar de Sarajane, tá? Sabe que eu odeio todos os meus irmãos com o nome de cantor estrangeiro e eu sou a única com o nome de cantora brasileira. Filha, qual é o problema? Essa menina fez sucesso pra caramba. Ela tem a canção de sucesso, abre tua rodinha. Tu resolveu fazer jus, não é? É o nome da canção, né? Fazer o quê, né, Geraldo? Se os homens me querem, né? Inclusive, eu mostrei semana passada, né, mamãe? Três quartos diferentes para o teu ex-marido. Sarajane! Fui, eu sou o teu favorito. Passa pra dentro de casa e desenfina essa bunda. Ela que me afrontou. Ai, tô morta, morta com farofa. Trabalhou muito hoje, mana? O quê? O ramo da corretagem tá dando mais dinheiro do que os filmes pornôs que eu fazia, sabia? Claro que eu também tenho que dar. Não dá não, trabalhar dobrado, né, pra conseguir a mesma grana. Quer o quê, sério? Ué, porque todo mundo hoje em dia faz filme de sacanagem, né, Brite? Então, o cinema pornô não tem mais o mesmo valor, sabe? Qual o problema? Qual o problema, Brite? É, nada. Eu tenho que voltar a fazer meus filmes mesmo, sabe? Pra poder voltar pro mercado e fazer sucesso e sair dessa favela aqui. Epa, favela não, comunidade. Tudo a mesma coisa. Ai, já deu, já deu. Vou dormir na casa da minha namorada, valeu? Tá namorando? Queima, invejosa. Eu já falei pra não me tratar no feminino. Eu não quero rótulos, eu acho isso careta. Lidem com esse climão. Graça, você vai viajar? Não, eu vou sumir. Não vai agora não, porque eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa. O quê? Que você ainda me ama, que você quer que eu te perdoo, que eu quero que você volta pra mim? O quê que você quer? Não, eu queria ver se você pagava a conta do canário, pra ninguém ficar me chamando de caloteiro aí fora. Oh, graça, não liga não, é que o Moacir, ele bebeu um pouco. Esse que é o problema, ele tem bebido pouco, porque quando ele bebe muito, nós faz a saliência. Agora, sabe o que ele falou pra mim, canário? Que ele falou que ele não consegue olhar pra minha cara fazendo amor sóbrio, que eu sou muito feio. E eu tô mentindo? Vai pra porra. Gente, e se a mamãe for embora, eu quero ver quem é que vai sustentar essa casa. Ops, ó, pode ir parando, hein? Pode ir parando, que eu não tô podendo. Tá, eu tenho que bancar minha unha de acrisel, meu mega ré, o clareamento dos dentes. Tem, tem, o plantão do Mickey informa em edição extraordinária. Fala aí, mano. É que acho que também não vai fazer o urambone. Caiu agora um avião em cima de um navio que estava fazendo num cruzeiro na Baía de Guanabara. Ai, que ocorre, que ocorre, que ocorre, que ocorre. Teve alguma vítima? Duas. Ai... Empresário do ramo de Trambicardi e a sua esposa Abigail. Ele era burítico? É, mano. Ai, é verdade. Gente, e Abigail não era tal patroa, ex-patroa da mamãe? Eu tô aqui. É, essa aí mesmo, cheia de sobrenome aí, que eu não sei nem falar o nome. É. Outras informações daqui a pouco com o nosso plantão. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, que loucura, meu Deus do céu. E agora? Quem vai contar pra mamãe? Eu não. Eu não posso. Eu conto. Eu conto. Sem estrutura vai isso. Mamãe. Oi. Fica calma, tá? Oi. Respira. Caiu um jatinho em cima do navio que a senhora ia viajar. Respira. 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 Olha aqui, o Mickey sabe de tudo. Ele que viu. Ele que mandou toda a notícia. Ai, meu Deus do céu, gente. Olha aqui, não salvou nem a cabine que ia ficar, não salvou? Nada, mamãe. Nada. Morreu até uma ex-patroa sua. Ah, meu Deus. Qual? Você nem viu que eu perguntei, que eu não gosto de nenhuma. Abigail. Ai, agora minha perna fraquejou. O que foi? Você gostava dela? Não, porque agora eu tô com pena do diabo, que o inferno tá com nova direção. Mãe, eu tô com fome. Nós não tá mais com empregada, não. Eu sei, mãe. Tudo por culpa do meu pai. Que foi se misturada com empregada. Agora é pra tu ver, né? Como é que essa menina não tava necessitada? Que pra se misturar com moça é muita necessidade. Se começar a comer pão todo dia, não reclama. E se não acabar o filé mignon, não reclama. Ô, mãe. Quer de que se o dia hoje não rendeu, a culpa foi sua. Quer de que foi tu que ficou de fogo com os homens. E qual o problema? Porque eu tenho mais idade, não pode ser? Querer vontade de namorar? Tem a necessidade na coisa? Mãe, falei namoro, mãe. Eu não quero nunca mais tocar nesse assunto de namoro. Que que... Que que foi, filho? Meu namorado me deu o pé na punta. Meu Deus do céu, foi mesmo, filho? Ele me trocou por uma menina. Não, calma aí que a mamãe já não acompanhou. O teu namorado... Você tá namorando, então? Tava, né? Mas acabou. Ô, mãe, tu é ignorante? Você não tá vendo o sofrimento dele? Olha o teu tom comigo, Brinche. Deixa, Brinche, deixa. Que eu já conheço a mãe que eu tenho. Eu tava com meus quatro pneus arriados. Ai, meu Deus. Tu comprou o carro por agora? Mãe, quer de que não seja imbecil. O que ele tava falando é que ele tá de quatro. Com os quatro pneus arriados pelo cara. Apaixonado. E o cara deu um pé na bunda dele. E por causa de que ele não falou nessa praticidade? E tu deixa que o trate o cara na boca pro garoto falar? Pelo quê? Pelo quê? Pelo quê? Fala, filho. Fala, fala. O que que tá acontecendo? Fala. Ai, então. Eu tava tendo um relacionamento. Já tava coisa... Já tava super séria. A gente tava, assim, o quê? Uns nove dias, né? E dá nove dias que tu assumiu pra si próprio que já tá uma sexista mesmo. Ai, mãe, eu sempre fui diferente. A senhora sabe, né? Na escola, eu trocava o futebol pelo handball, né? Eu sempre bati cabelo com a Beyoncé. Sempre me rolou uma coisa estranha, um frisson, quando eu vejo um homem de sunga. Ai, então minha perna tá um pouco bambiando já agora. Ai, mãe, para de gato, esse garoto terminar de fará. Então, aí, me largou. Aham. Aí disse que agora é Bey que vai ficar com uma menina e que a coisa deles é séria, mãe. Meu Deus, mas calma aí. A terra de onde esse homem era viado? Mãe! Cardiquê não é mais assim que fala. É homoafetivo. Não, tá fazendo meu filho sofrer viado mesmo. Mas sabe? Eu já decidi, mãe. Eu vou mudar. Vai mudar? Eu vou procurar um psicólogo. Eu já decidi, já agendei. Eu quero namorar menina também. Ai, calma aí que agora eu fiquei um pouco sonja. Mãe. Não sei se eu vou desmaiar ou se eu vou pegar a entidade. Mãe! 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 Aí, Maico, o que você fez? Vamos lá chamar meu pai agora. Calma, mãe. Fica calma. Não, só estou desmaiada. Tá tranquilo. Desmaia, mas consentei. Moacê! Ô, pai! Moacê! Moacê! Ô, pai! A minha mãe desmaiou, Moacê. A minha mãe desmaiou, pai. Eu já ouvi o Maico. Não precisa repetir. Desculpa, acho que eu tô nervosa. Tá, mas você tá nervosa, mas não precisa ficar... Desmaiou de boa, repetindo o que ele falou. Olha só, olha só. Leva álcool. Álcool é bom pro desmai. Passa aqui no pulso. Atrás aqui no pescoço. Vai ficar bom. Não fica frio que eu já tenho muito álcool aqui no meu organismo. Não precisa não, tá bom? Gente, vamos logo. Ela tá lá sozinha, gente. Gente, vamos logo. Ela tá lá sozinha. Eu já não falei pra você, Brit. Pra que fica repetindo? Não precisa repetir. Gente, vocês podem cuidar dela sozinhos. É que tá na hora da minha terapia. Que terapia, mãe? Pai, Kat, o Maico tá fazendo terapia pra gostar de mulher e parar de gostar de homem. Mãe, você vai ver um filezão daquele bem gostoso dando sopa. Tu cai de boca nele. Pai! Não. Tchau, gente. Tchau. Tchau, eu vou me curar. Pai, eu tenho que entender que pra algumas pessoas é difícil. Entendeu? Mas eu acho que nem precisava. Vamos lá ver minha mãe. Vem, vai. Vamos lá. Faz alguma coisa. Vamos lá. Peraí. Graça. Nossa, curei agora. Cheiro do álcool veio com uma... Nossa, mocinho, tô com tesão. Funcionou. Funcionou. Tô com uma tesão em você, mocinho. Segura no meu espeito. Que isso, cara? Vem, mocinho, me dá coisa. Para você, cara. Nossa, hoje eu acordei com um desejo que eu não sabia se eu comprar uma televisão. Eu tinha um filho. Como eu não tenho dinheiro pra comprar TV, eu quero ter um filho. Chega de botar criança no mundo. Já tem muita gente aí. Dessa esbiruta toda aí. E de mais a mais, você sabe que a nossa, né? Nossa cruz, o nosso... Não deu certo. Não foi, Bid? Cardio, eu tô escutando, tá? É, no caso, eu até concordo. Olha aqui, o... Mas é o seguinte. A gente pode fazer igual teatro. A gente não precisa estrear. Faz só um ensaio geral. Vem, vem, vem. Vai, vai. Cardio, por que eu tô aqui? Por que que ainda não saiu? Tu já tá melhor, né, mãe? Tô, tô melhor. Eu sou tua filha. Tava tentando melhorar, mas tu tá uma empata também, né, Brite? Olha, e de mais a mais, hoje eu tô naqueles dias, não é? Porque eu sou homem, eu não tenho que ficar querendo toda hora, não. E de mais, ó, tô com muita dor de cabeça, tá bom? Ah, ressaca, né? Com certeza. É, eu vou beber de novo pra ver se eu curo a ressaca. Vai, vai, moço, vai. Eu vou. Então vai, vai lá. Deixa, eu fico sozinha mesmo. Eu vou. Deixa, deixa, eu tô escosseirando meu mamilo. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Tem problema, não. Tem problema, não, moço. Eu vou lá pra dentro, me ajeito no chuveirinho. O que que tu vai fazer com o chuveirinho? Toma banho. Eu vou pra lá, Ju. Tá atrapalhando? Já atrapalhou, né, mãe? Minha cliente já foi embora com essa palhaçada que você tô fazendo aí. Ih, que absurdo. Desculpa, desculpa. Tô uma coitada hoje porque eu não consigo fazer nada, entendeu? Ninguém tá me querendo. Tô doida pra fazer um negócio, não consigo. Não tem uma pessoa. Mas se não quer, eu vou tomar um banho frio pra ver se eu esfrio as coisas e tomar um banho de borracha. Vai ficar pelada aqui fora? Qual pobreza? Os outros não vêm nu? A gente todo não nasceu nu? Sinceramente, eu preciso estar vendo uma coisa dessa, não? Não, pode fechar os olhos. Olha, a tua sorte que eu não sou X-Man, que se eu fosse ia fazer a tempestade jogar um raio na tua boca e cortar a tua língua. Ô, Gracia, você devia era dar o melhor exemplo a essas criaturas que você botou no mundo e chama de filho. Ué, Geralda, quem é criatura aqui, Geralda? Quem é criatura aqui, Geralda? Ué, tu vê como é que tu fala, hein? Mexeu com a minha mãe, mexeu comigo, hein? Calma, calma. Ela é crácea, filho. Ela é crácea. Eu não tenho classe de uma quando eu quero dentro do meu barraco. Vem um homem que tem dentro de mim, cara. Ele vem aparecendo aqui, ó. Vai dando uma... Uó! Olha, eu vou entrar, sabe? Porque eu não tô aqui. Essa coisa é contagiosa. E eu não me misturo com gentalha. Gentalha, gentalha. Vai embora, ô, dona Florina. Pode tomar um banho aí, mãe. Pode ficar peladona aí. Fica peladona aí. Não quero, não quero mais. Não quero tomar banho aqui, não vou. Não vou ficar fazendo bat-bag, não. Botar os peitos... Não vou, não. Tá bom? Vou lá pra dentro, fazer sozinha. Ah, que se for no banheiro. Vou tomar banho no meu banheiro pra ver a DVD. Ah, fofoqueira... Fofoqueira do cacete. Ô, Marraia. Hã? Acho que eu queria te pedir um negócio. Tu não podia, assim, dar uma capinada na minha grama? Bitch, eu não tenho aquela máquina, aquele cortador de grama, sacou? Lendo mais, da outra vez eu fiquei com tendinite na minha mão de tanto que tu não dá. Faz esse bagulho pra mim que acho que meu namorado vem aqui hoje. A mamãe sabe que você tá com o namorado? Sabe, Cátia, porque não sabe que ele vem aqui hoje. Tu sabe que ela não gosta disso, não, né? Não gosta de que venha a gente te conhecer aqui na hora das refeições. Ainda mais homem que come pra caramba. É, mas dependendo, né, Marraia? Tem mulher que come mais do que homem. Tá mandando piadita de gracinha aí? Não, mana, que isso, que a etiqueta multifeminina. Não precisa mentir também, não. Tô irritada, hein? Eu estou irritada. Eu estava pra tomar banho e tinha tirado a roupa todinha, até calcinha. Quando eu vi quem foi que acabou com o sabonete. Eu fui lavar as minhas partes com sabão de coco. Mãe, tu não perguntou, mas eu vou te esperar assim mesmo. Meu namorado vem aqui hoje. Eu só espero que não vem na hora do almoço, né? Não falei? Oxa, mãe! Tá, tá bom. Se quiser vir pra almoçar, traz um quilo de carne, um filé mignon. Caraca, mãe! Tá bom, pode ser alcatra. Olha, tu não sai fazendo birra pra mim, não, hein, Brit? Brit, volta aqui pra dar um susto na mãe. Ah, porra! E você, Mahaya? Eu o quê? Não vem por cima de mim, não. Tu não vem com isso, não, hein? Fui. Tu não sai falando fui pra mim, não, hein? Fui. Abigail! Abigail! Que que é? Olha, aí sabidão já passou, tá? Hello! Hoje em dia a lei tá a favor do trabalhador. Me deixa quando a trabalhadora tá fugitiva. Tu esqueceu da polícia? Não senta. Tá com uma maneira de sentar? Olha, isso é maus tratos, tá? Maus tratos é que vocês da classe de vocês agora vem fazendo com essa cara com um negócio de butox. Você e essas atrizes aí da televisão que faz tanto de butox de procedimento que parece aquelas bonecas de sex shop. Exageros à parte, né? Mas assim, o pessoal do meu nível tem classe. Isso você não pode negar. Que classe? Yes, darling. Por favor, agora ter classe é o quê? Saber comer com os talé, com os talé todo? Sim. Eu nunca vi um pessoal pra falar tão baixo igual vocês. Parece até que tava fazendo amor. Oi, tudo bom? Tudo bom? Mas você vai concordar de que você é prova de que a gente não briga em casa como vocês brigam aqui, assim? Que não briga? Que vocês sempre falam... Não, senta que eu não vou nem citar. Vocês sempre brigam aí que negócio de falar mal da família, tu? Ué, mas eu também falo mal da sua. Mas eu falo na cara, vocês falam por trás, é sonso. Fala no cara. Mãe, queria levar um papo contigo, pode ser? Não. Olha aí, graça. Não me atrapalha no meio da linha de um raciocínio, tá? Graça. Olha aí. Você nem escuta seus filhos. Agora tu passou dos limites, minha. Agora tu passou dos limites, sua vaca. Ah, tu vai me quebrar vaso? Tu vai me quebrar pedido? Tu não vai me segurar não? Não vou te segurar não, isso daí merece. Merece, sacou? Tá pensando o quê? Vocês ficam nas suas poltroninhas em engomadinho? Seus porcos chauvinistas! A mamãe só não sabe o que é chauvinista. Vai, explica pra ela, metida. Que ganhatu aí, hein? Só por causa de quê? Só porque vocês que fazem a economia do país girar ficam com as suas roupinhas mais caras, seus carros de câmbio automático? Tá pensando o quê? Ai, que saudade. Parabéns, Mahat. Devia ganhar dinheiro com isso, podia virar política. Não, porque eu não quero me corromper. Olha! What a wonderful girl. Mãe. O quê que é? Mãe? Eu sou bonita? Não. Poxa. Poxa o quê? Tu perguntou, respondi, ué. Você tava falando de sinceridade aqui. É verdade, viu? É verdade. Aí ela falando de sinceridade, tem que arrumar melhor o banheiro lá dentro, né? Não, não. Eu limpei o banheiro ontem, né? Mas a gente usa o banheiro todo dia. Não, principalmente da suíte. Porque lá na suíte, Mocci usa, e Mocci saca dificuldade de acertar a mira no Vasco. É impressionante. Eu, inclusive, falei assim, Vem cá, Mocci, já que te vá. É como o apelido dele. Que geralmente... Não foi mesmo. Aí foi e eu falo... Você vai limpar o banheiro pra mim? Não, eu não vou te ensinar. Eu tô com uma saudade de você limpando meu banheiro. Eu não vou limpar, olha o teu olho. Limpa! Não. Tá vendo só... Ô... Ma... Oi, Bia! Posso te pedir uma coisa? Não me chama de assim, de bi, porque eu tô no meio de um tratamento, Brit. Você tá doente? Cardioquia, você tem cura? Brit, eu estou no meio de um tratamento da cura gay. Você não tem cura não, cara. Você é o que você é. Eu também acho. E, Cardioquia, eu também não quero perder meu irmão. Meu irmão que fala dos bof, que fala dos boi magia que joga os caveiros assim. Para, Brit. Vai me dar uma recaída. Ah, é? Tô dizendo, tô dizendo. Para de preconceito, Marraia. Preconceituoso é você que tá indo contra a sua natureza. Quem fez isso com ele, hein? Eu também acho. E você querendo mudar a carte de homem. Maicon, as pessoas têm que te aceitar do jeito que você é, brother. Olha, dá um coçadão. Não, R na mão, vote na Marraia, a primeira presidenta sapatão. R na mão, vote na Marraia, a primeira presidenta sapatão. Vamos sair? Quero falar com o meu filho. Pode sair. Mãe, tô namorando. Ah, voltou com a bicha, ele voltou a ser bicha, que louco. Não, mas não é nada disso. Ele é mais menino, agora é uma menina. Como assim, menina? É uma menina, mãe. Eu não tô entendendo mais, Maicon. Eu não tô fazendo um tratamento, mãe, numa reunião da cura gay. Não me repete essa palavra cura. Você não tá gripado pra falar que vai ter cura. Para com essa palhaçada. Eu quero você do jeito que você é, Maicon. Tá bom, mãe. Mas agora é um pouco tarde, até porque a senhora vai ter que aprender a lidar com isso. A minha namorada tá vindo almoçar aqui hoje. Mas todo mundo resolveu comer? Dá uma força, mãe. Eu tô tentando mudar. Tá, tá, tá. Fala pra ela trazer um frango. Não, porque o da Brit já vai trazer a carne. Aí, pede pra ser orgânico, que tá vindo com muita dor do cópice. Tá, tá, tá. Tá? Tá. Já tinha tanto acostumado, já que você não vai engravidar nem marraia. Marcia! Hã? Traz refrigerante pra aqui pro almoço, tá? Tá bom. É dois litros e meio. Tá bom. Marcia, traz zero, que eu tô de dieta. Tá bom. Marcia? Hein? Tá bom. Tá bom. Ô, Canário. Hã? Você me dá duas garrafas aí de refrigerante e põe na conta da graça, tá? Ah, é? E tem outra conta? Olha aqui, a condição que eu estou é a mesma condição da maior parte dos brasileiros. É, mas os brasileiros desempregados, na sua maioria, tá procurando emprego. Sabe por que que eu não arranjo emprego? É difícil pra mim? É porque eu tenho excesso de qualificação. Ô, para de arrumar confusão, mãe. Não faz a manifestante. Caramba! O quê? O quê? Como é que tu tá falando comigo, mãe? Olha, Maico. Meu Deus... Olha, agora que eu vi que tu tá pálida. Meu Deus do céu! Por isso que eu tava fazendo consulta lá na internet que já não tá com condição de andar. Meu Deus do céu, filha! Mãe, menos é mais, hein? Não tô falando de matemática, não. Eu tô falando de saúde. É o quê? É vesículo? É pedra de rim? É gravidez, filha? Ó, se for gravidez, se preocupa, filha, que às vezes o primeiro filho é até mais difícil passar aí. Mas depois fica laciada. Ó, eu no meu quinto, eu tive no bocejo. Foi eu chegando, o médico falou oi e eu fui abrir a boca. No que eu bocejei, relaxou, né? Quando eu vi cair a criança, eu fiz a dança corporal. Garantindo a amamentação. Não é nada disso não, mãe. Não é nada disso não. Eu tô aí procurando uma consulta que eu quero trocar de sexo. Eu quero virar homem. Você quer o quê? Eu quero virar homem, mãe. Ai, segura ela aí! Mãe! Ô, Sara, vem aqui, Sara. O que que houve, gente? Vai! Afasta! Afasta pra não sufocar, mamãe. Mas ela tá te falecendo, Sara. Que louco, isso aí é drama, garota. Daqui a três segundos ela levanta, quer ver? Eu tô sentindo que tá na hora de eu vazar. Aí falei vazar? Ih, tô falando que nem vocês, tá? Que deselegante, gente. Olha aqui, eu já tô acostumada, né, gente? Essa história aí de dar notícia bombástica. Lembra, mamãe, quando eu contei que eu era prostituta? Lembra? Mamãe fez a mesma coisa e levantou três segundos depois. Claro que eu queria muito que minha filha trabalhasse com a cabeleireira. Como uma manicura pra poder me deixar bonita. Mas isso a manicure não pode ajudar. Só Deus. Sara, Sara, vem cá. Tá, bicha malvada, hein? Vem cá, vem cá. Tá muito malvada. Adoro esse tipo de drama. Sara, eu virei pra mamãe e falei que eu queria trocar de sexo, entendeu? Mais? Mais, amor? Mas eu quero completar a lojinha, sacou? Mas eu tô preocupada com a mamãe, cara. Ela não sabe lidar muito com isso. Ô, Marraia, olha só. Pra você ser homem de verdade, você vai ter que ser menos sensível. Eu não concordo, Sara. Por exemplo, eu. Eu sou homem, mas sou sensível. Você quer mesmo entrar nesse assunto, irmão? É melhor não. Tem que ser melhor. Eu acho melhor não. Eu acho melhor. Eu acho melhor. Mãe. Mãe, eu ainda quero falar um assunto importante contigo. Esse programa é engraçado. Oi, fala, filho. Quero conversar contigo aqui. Olha que maluca que eu tô hoje. Eu estava dormindo, né? Aí tive um sonho. Me acometeu que você estava virando pra mim e falando, Mãe, quero virar homem. Olha que louca. Eu quero virar homem, mãe. O quê? Eu vou operar. Ah, de novo? Ô, parou, mamãe. Parou de drama, hein? Meu Deus. O que aconteceu? Como é que ela tá? Chegou atrasada, né, Brit? Quero a boca. Quero a boca. Eu não tô falando contigo. Eu tô falando com a minha mãe. Eu falei que eu tô com a sua boca. Nossa, eu sou mais velha. Você me respeita. Você tá muito agostando. Ei, tia. Vamos ver todo mundo lá pra dentro. Todo mundo lá. Quero ficar só com a Marraia. Quero conversar com ela. Mãe, eu acabei de jantar. Quero dizer que eu não vou sair. Se você acabou de entrar, você entrou pra sair. Vai embora. Não vou sair. Brit 1. Mãe, quer descartar a cabeça? Eu não quero sair. Brit, tu não tá sabendo que tua irmã quer operar pra virar homem, Brit? Que que tem, mãe? É super normal. É igual cirurgia de nariz. Quanto quer botar mais, se bota menos. Só troca o membro. Passa pra dentro. Passa pra dentro, Brit. Saca. Senta aqui, Marraia. Mamãe quer entender. Como é que funciona isso? Fala pra mamãe. É igual imprante de coração. Pega o coração do doador, coloca no teu lugar assim. Não. Porque se for, a gente pega o do Maico, que ele não vai usar mesmo. Não, não precisa. É porque o do teu irmão já é compatível no sangue. Mãe, não é assim. O médico vai lá. Não quero saber detalhe. Tá bom? Não quero saber detalhe. Olha aqui. Me preocupara com isso. O que mais me preocupa, filha, é quando você virar homem lá que botar a torneirinha, que aí você vai fazer igual os homens, né? Vai chegar na hora do vaso e mijar pra fora do pinico. Ah, mas que bobeira. Mas pensando nisso. Não, bobeira não. Porque eu que fico de quatro lá limpando o vaso, entendeu? Então eu sei o que é isso. Se bem que não sou eu. Agora é Abigail, né? Mas o que tá me preocupando mesmo, Marraia, é o teu nome na versão masculina. E tu sabe que eu ainda não pensei nisso? Não pensou? Não sei qual é meu nome masculino. Marraio, não. Marraio, não. Não. Eu não sei. Ô, gente! Vem aqui dentro! Por favor, reunião. Vamos lá, gente! Reunião pra decidir o nome masculino da Marraia. Por favor, todo mundo. Masi! 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 Eu ouvi uma piada muito boa aqui fora, que a Marraia resolveu virar homem. Por favor! Não é piada, isso não é piada. Ah, então desculpe, desculpe. Então eu tô fora, tô fora. Não tá mais aqui quem falou. Não vai sair não. Tu vai ficar aqui. Vai dar opinião também. Senta aí. Vamos lá, gente. Como é que a gente faz? Eu quero um nome novo pro meu filho. Pro meu filho novo. Ai, eu não sou capaz de opinar. E depois pra mim esse negócio de mudar de sexo com essa idade é falta de um tanque cheio de roupa. É um tanque cheio de roupa que tu tá precisando mesmo pra parar de querer dar opinião na filha do teu patrão. Ô, mãe, não é um filho novo, entendeu? Sou eu, é só pra... Eu prefiro filho novo, que na minha cabeça tá assim. Qual o problema? Ai, deixa ela, Marraia. Deixa ela pensar o que ela quiser. Calma, gente. Também não é simples pra ela ver a filha dela virar homem do dia pra noite, né? Quem disse? É simples, sim. O problema é só eu decorar o nome. Olha aqui, eu gosto de João e Marcos, sabe? Porque essa coisa é do nome bíblico, sabe? É uma coisa... Justo você, Sarah Jade. Qual o problema, Michael? Não, não, tem problema nenhum, querido. Eu achei um pouco estranho. Mãe. Oi. Mãe. Fala. Mãe. Sabe o que é, né, Mickey? Porque você se enfia lá dentro daquele quarto viciado na internet, aí a gente até esquece que você tá aqui na sala. Olha aqui, Brasil. Ele se enfia no quarto, usa fralda geriátrica... Não, 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 não. Vai morrendo no banheiro. Não, é porque eu tava naqueles dias, mãe. Ah, não vem mais um querer mudar de sexo. Não, tô querendo mudar de sexo naquele dia lá, gravando meus vídeos lá pro canal, entendeu? Daí não dá pra descolar da tela. Ah, tu quer ver quanto isso vai dar dinheiro? Só quero ver isso. O dia que eu tiver milhões de seguidores. Tá. Aí sim, eu vou ter renda nessa casa. Pai, pai, eu... Agora vamos ver o que eu faço do nome, gente. Vamos focar aqui. Tá tudo muito desvirtuado o nome do Marraio. Olha, eu amo o nome composto, né? Então eu sugiro, talvez, Paulo Gustavo, né? Michael Douglas, Marco Rodrigo, Pepe e Neném. Olha só, esse negócio de nome é sem importância. O que importa agora é eu ter a verba pra poder fazer a cirurgia, entendeu? Sem ela, eu não consigo realizar meu sonho. É verdade. Pedir será não, né? Ah, eu já sei. O quê? Vamos criar uma hashtag. É. Eu já tenho até a ideia. Qual? Seja legal, contribua com Bilal. Maravilhosa, Mickey. Mas como é que o pessoal vai dar o dinheiro? Vai ser uma forma de oração ou o quê? Não, mãe. O negócio tá moderno hoje. É só você colocar uma conta bancária. Chega! 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 Acabou a palhaçada! Acabou a palhaçada? Acabou? Eu vou pro bar, eu vou beber. Nossa, eu vou te acompanhar. Então vamos. Oi, Abigail, tá de folga e eu não sei? Não. Então como é que se diz? Dona Graça, eu posso ir ao bar? Parar minha cabeça, arejar? Pode sim, mas não demora esses horas. Posso me ser? Obrigada, vou amar. Vamos embora, Abigail. Não, não, não. Tá bêbada, tá bêbada. Tá bêbada, Abigail. Olha aqui, eu vou pra laje. Eu vou pra laje, tá licença. Vai fazer o quê na laje? Olha que é mole, hein? Que eu tô de olho em vocês, hein? Au, au, au. Contribua com Bilal. Au, au, au. Ajuda no Bilal. Mas que absurdo é esse, Graça? Que absurdo o quê? Qual o problema? O absurdo é você tomar conta da minha vida. Gente, mas que pouca vergonha é essa, gente? Onde já se viu aqui na favela uma mulher querer virar homem, gente? E tu tinha que virar egípcia. Pra tu sair, ninguém nem vê, ó. Mãe, mãe, mãe! O quê, o quê, o quê? Tem a mania de chegar pra falar meu nome, tem que falar três vezes. O que que é isso? A simpatia? Aprendi contigo. É? Aqui, ó. Uma doutora falou comigo. Ai, graças a Deus. E disse que vai vir aqui me consultar. Mãe, mas ela não tem consultório, não? Tá se metendo por quê? Ela não tem consultório, não. Mãe, ela falou que vem aqui porque ela vai fazer a consulta de graça, sacou? Aí eu economizo. Tô felizão. Ai, meu Deus. Vou ter que botar a doce pra corre-me da minha um na promessa. Cala a boca, Geraldo. Cala a boca, Geraldo. Cala a boca, vou mudar só o meu nome. Vai mudar de nome também? Faltava isso agora, mudar de nome. Lascou-se. Ai, meu Deus do céu. Eu vou no banheiro. Falou, falou, falou. Ai, tô querendo me urinar. Vai, 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 vai. Vai, Marraia, vai. Eu vou te dar um murrão na tua cara, hein? Não, não, não. Marraia, bota pra fora. Não posso, não fiz a cirurgia ainda. Não tô falando isso não, Marraia. Tô falando da emoção. Você tem que emocionar. Desde que eu nasci, eu não reconheço o corpo que vim, sacou? É, nem eu. E quando você nasceu, todo mundo pensou que era um menino. Não, mas agora eu tô tendo a oportunidade de realizar meu sonho. Isso! O quê? Emociona. Fala de novo, porque eu não gravei. Eu tô falando sério, palhaço. Aqui, quanto mais seriedade, mais emoção, vai ter mais visualização. Você não tá ligada no Domingão do Faustão? Será que vai dar certo isso? Vai. Você vai bombar mais que a Tânia. Eu acho que a graça mima demais as crianças. E daí o que, criança? Olha, criança que faz criança não é mais criança. Eu concordo com você, cara. Olha, é um bando, é um bando de burro velho barbado. Ei, Abigail? O que é? Olha que mulher linda ali, Abigail! Você tá falando pra mim, Abigail? Que mulher... Eu tô muito consciente e continuo na minha escolha, tá bom? Não mudei de tempo, não. Ué, mas tá tudo trocado agora, sei lá, né? É verdade, é verdade. Quer mais? Oi. Oi. Oi, 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 oi. Então, desculpa atrapalhar vocês aí, mas eu tô procurando a casa da Marraia. Ah, mas eu posso saber assim qual é o seu interesse? Sabe o que que é? É que eu moro na mesma casa que a Marraia. Mas mesmo assim o assunto é sigiloso, é só com ela. Excuse me, tá? Aqui, é logo ali, ó. Virou, chegou. Ah, eu tava na frente já, né? Na frente, viu? Ah, obrigada. Bye, bye. Tá aqui, Abigail. O que que você tinha que se meter na conversa? O que que você tinha que se meter aqui? Quem tava querendo se meter em alguém era você. Tiago. Campainha. Ah, peraí que deu pau aqui. Vai lá, vai lá, Armin. Desculpa. Oi, eu sou a doutora que veio fazer a consulta da cirurgia da Marraia. Meu Deus, mas que gato, hein? Tudo bom, Coliseia? Oi, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Você é? Eu sou Graça, mãe de Marraia. Ah, prazer, Graça. Você é? Verônica. Caramba, você é o quê? Tá toda de branco? É médica ou macumbeira? Não. Não, não, não sou macumbeira, não. Eu sou a médica que vai fazer a cirurgia. Ah, você que vai fazer a cirurgia. Isso. Eu tava até com essa dúvida, amor. Porque pra fazer, eu não esqueço, Marraia não explicou bem. Você faz transplante, você pega o coisa e coloca... Porque eu tenho um maico aí que não usa nunca, então podia dar pra ela. Não, 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 não. Não precisa de nada disso, não. Marraia não explicou pra você como é que a cirurgia funciona? Não explicou. É. Mas não tem problema nenhum também, que eu também nunca fiquei te explicando também como é que os filhos saem de dentro de mim e já saíram 13. Ah, claro. Não tem necessidade, né? Marraia, moça. Morroio! Ah, tava aqui babando, tava aqui. Dona Graça, Marraia, eu vou precisar de um lugar mais reservado pra te examinar. Sai, Miki. Sai, Miki. Ela vai ficar nua aqui. Vai pra gravar? Não vai ficar gravar. Ô, olha aqui! Ninguém dos irmãos entra na casa que Marraia vai mostrar o peitinho. Eu não vou ficar nua aqui, não. Não vou ficar nua na tua frente, não. Por que que vai ficar nua na minha frente? Já te vi nua desde pequena, por que que não pode ver agora que vai virar homem? De jeito nenhum. Não vou ficar. Aliás, eu tô aqui, ó. Tô peludaço aqui. Não é por isso, não. Mas, mesmo assim, a gente não pode ir pra um lugarzinho mais íntimo? Pode. Tem um lugar que eu recebo minhas clientes lá da depilação. Ah, então. A gente pode usar lá o lugar. Tá bom. Então eu vou também. Dá licença, Dona Graça. Você pode ficar aqui. Tá, melhor ficar então. Aqui. Por favor. Ah, obrigada. Nossa, que mulher gata, hein? Dava até um beijo naquela boca. Mas que que é isso, gente? Não tem uma pessoa conservadora nessa casa? Que que foi? Também agora não posso achar uma mulher bonita? Pode achar bonita, mas tem que querer beijar na boca? Nossa. Mãe, você tá tão careta. Não, eu não tô careta. Acabei de tomar um susto com esse negócio do teu irmão, né? Que que foi que a Michael fez? Não, não foi a Michael, foi o Marraio. Ah, tá tudo muito trocado. Eu não tenho problema. Ô, Sarah, se tivesse um diálogo assim, não me procurou um dia, eu beijava a boca dessa menina. Não faz a penosa, mamãe. Olha como é que tu fala comigo, hein? Que penosa é galinha, hein? Se eu tô vendo uma galinha aqui dentro, não sou eu. Que que é isso? Mãe, eu tô falando penosa assim, no sentido do drama. É só isso. Tá bom. Não tá mais aqui quem falou. Tá, não tá. Então pode sair. Se não tá mais aqui, eu tô te vendo. Cadê a Marraia? Não tá aqui. Ué. Pô, eu tenho que falar uma coisa aí. O Insta dela tá bombando. Você podia fazer um pra mim, né? Porque meu peitinho tá tão murcho, queria tanto um silica. Ah, mas isso aí tem que ser mais grave. É? É, não dá certo, não. Tem que ser... O quê? Tem que ser uma coisa mais séria, mais grave. Tipo o quê? Um aumento peniano. Quê? Meu caso, por exemplo. Já tenho até ideia. Ah. Tô passando mal. Aumentem o meu Bilal. Com essa cara aqui, ó. Nossa, essa cara parece até o Zacaria. E aí? Tô passando mal. Sim, eu, meu Deus te amo. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu nem me apresentei né, meu nome é Marraia, tá o seu? Verônica, você é muito gata. Você também é. Eu? Eu nem me cuido, pô, não tenho, sei lá, sou largadão né. Ah, imagina, olha, já é bonita sem se cuidar, imagina se passasse um, sei lá, um batom. E qual é, doutora, eu querendo mudar de sexo e vim me falar de batom? Mas é que eu te achei também muito interessante. A doutora não é hétero? Gay, eu sou gay. Mas eu curto mais mulher assim, feminina, sabe? Ah, aliás, pra namorar alguém masculino, eu namoraria um homem. Isso é preconceito? Não, claro que não, isso daí é gosto. Eu não sei se eu vou querer... Não, pelo amor de Deus, você não faz isso. Porque eu não vou carregar essa responsabilidade não, tá? Eu queria um copo d'água, eu vou... Ah, não, fica à vontade. Tá, eu vou beber um copo d'água... O que é isso aí? 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 Mãe? Oi? Ai, graças a essa palhaçada de vocês aí, armarem esse negócio de debutante aí, eu perdi minha pipa, entendeu? O que é? O que é? O que é que vocês estão com essa cara de tacho? É que meu olho machucou da córnea. O que é isso? Mímica agora, Brit? Cala tua... Cala tua boca, Brit! Não falei nada, não falei nada. Olha, só não vou desejar... Só não vou desejar uma dor de barriga pra você ficar o dia inteiro naquele banheiro, porque eu vou ter que gastar o dinheiro com soro pitialítico. O que é isso aqui? É uma bobagem que você vai usar no 15 anos. Uma bobagem. Qual foi a parte que você entendeu que eu não queria usar vestido nenhum? Você não vai usar se... Mãe... Mãe, vai! Peguei a mitinga. Olha aqui, você vai usar. Eu gastei ris de dinheiro. Hoje de manhã eu quase que me prostituí pra poder comprar esse vestido. Eu tava na rua andando, o moço passou, sabia que tava faltando dinheiro pra eu completar. Aí o moço me viu, sabe que eu sou sedutor. Eu tava assim... Quando ele me olhou, ele falou, oi. Eu falei, oi, tudo bom? Ele falou assim, faz programa? Eu falei, depende. Aí ele falou assim, ah tá, o completo eu pago 1,50. Na cara dele, virei pra gente, eu falei, ó... 1,50. Se tu chegar a 3 reais, eu falo. Você gastou porque você quis. Eu acho. Ele falou que tu não paga brite. Por que tu não paga brite? É, acho que ele não paga brite, eu. Ah, pra quê? A noiva do Chucky? Pode vir, Paulinho. Por aqui, ó. Cuidado aí com a escada. Ei, canário. Sempre que eu vejo um canário passando esse paninho encardido no balcão, eu nunca sei se ele tá limpando ou se ele tá sujando ainda mais. Ô, Miliciano, eu sou do tempo que as pessoas primeiras davam boa tarde antes de ficar pagando uma de limpeio. Boa tarde, canário. Pô, Miliciano, que furada que você me meteu, hein? Eu, Paulinho Montes, um ator consagrado em parar numa favela? Mas pode ficar tranquilo que a favela aqui é da paz. Ai, meu Deus! Caraca! O que é isso? O que é isso? Para! Chegou! É da paz, sim. Tô vendo que é da paz, né? Que horas que fica violento isso? Isso aí é o tiroteio das três. Passa logo. Não se preocupa, não. Eu já tô preocupado. Pelo amor de Deus, me tira daqui, cara. Isso não vai ser possível. Mas eu reconheço que aqui não é nenhum ressorte, né? E como reconhecimento, eu vou abater os juros da dívida que você tem para comigo. Ai, eu vi vantagens, seu miliciano. Abatimento de quanto? Um por cento. Só? É, e se reclamar, que é pela metade. Ô, beleza. Ô, Pablo Escobar. Ô, Pablo Escobar. Mais caixa de salgadinho. Mais caixa de salgadinho. Vai convidar a favela inteira? Não, não. Isso aqui é para prevenir, né? Sabe como é que é, entendeu? Que vai na festa só para falar mal e falar que não comeu. Ô, ô, ô. Quem é esse entrão aí, ô, os milicianos? É o príncipe da marraia. Então a nobreza decaiu bem, parceiro. Diz aqui com mau jeito. Muito prazer. Me chamo Paulinho Montes. Ah, Paulinho Montes. É. Paulinho. Ô, maninha. Eu não falei para você que eu ia colocar o vestido... É, né? Você achou de que meu mãe estava ensaiando aqui a coreografia. Desce, mas... Se tu fez esse vestido sumir, marraia, para tu não usar, eu sumo contigo, hein, marraia. Tu ia me fazer um favor se tu sumisse comigo, que aí ia me evitar de usar aquele cupcake. Ué, sumiu até o sapato. Sapato? Sumiu o sapato do meu vestido. Muito. Muito. Olha, Carol. Ótimo. Eu vou ter que chamar um xarok homi. Maiko, vem cá. Quê? Vem cá. Maiko, venha... Quê? Vem aqui. Ai, mãe. Ai, mãe. Que medo. Para de ser exagerado. Tá? O que você andou fazendo com o vestido da marraia? Porque você é a pessoa que estava de olho em cima dele. Que vestido, mãe? Olha, tu deixa de ser só um sumarco. Eu não vi vestido nenhum. Inclusive, achei aquele vestido bem feio. Por que tu não falou isso antes de eu comprar? Podia ter comprado outro. Parou, parou? Discussão, Fashion Week? Vamos resolver o negócio do vestido, que é importante? Cadê a Brit? A Brit adora barraco. Para ela não estar aqui, ela está envolvida em alguma coisa muito pernuciosa. Ahá! Achei! Ai, eu não estava roubando, eu só estava experimentando. Foi bem mais fácil do que eu pensava, hein, Marraia? Tá muito melhor nela do que em mim. Ai, viu? Mãe, vem aqui, Bê. Ô, mãe, vem cá, porque a gente pegou ela. Olha só. Uau! Meu Deus! Meu Deus! Uau! Meu Deus! Uau! Uau! Tire esse vestido. Esse o quê? Que a mamãe vai achar um vestido que vai ficar bem combinando com a tua cor. Qual cor? Roxa. Quer dizer que eu não guardo de rolo? Não faz isso não, mãe! Mãe, mãe! Não! 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 É um desperdício! Não! Não! Isso deu não! Senhoras e senhores, com vocês a aniversariante Mahaya Kery! Meu Deus, mas tá igual uma patamanca, né? Mas tá linda, fez o buço, tá linda. Tô ridícula. Nossa, eu não sabia que a debutante era tão gata. Ei, beleza? Beleza. Ele tá achando o quê? Que eu sou gay? Vem aqui, eu vou falar contigo. Você tem que fazer uma dança com ele, uma coisa mais debutante. Isso, dona Graça, tá na hora do príncipe dançar a valsa com a debutante. Play. Por favor? Ai, que música linda. É. Parece que eu tô nas nuvens. É, né? Comigo não acontece isso, não. Porque eu tenho um nervoso de homem perto de mim e dá urticária aqui. Pode afastar um pouquinho aí. Desculpa. Machucou? Não, não, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Olha só. Se você fosse um pouquinho mais velha, eu acho que agora era hora do beijo. Se fosse hora do beijo, ia ser hora do chute no saco, meu irmão. Marraia, o quê? Marraia! O quê? Ah, quem gostou a sua tua? Caraca, que maneiro! Oh, tem um montão lá fora do sofre. Ih, vou lá. Marraia, agora não. Marraia não é hora de pegar fita. Só pra ti, só pra ti. Marraia! Canário, eu acho que eu tô muito novo pra ficar vivo. Primeiro lugar, é ruim de tu ser novo, hein? Tu tá mais do que passado. Em segundo lugar, ninguém morreu ainda. Mas sabe o que eu tô pensando? Eu vou realizar o último desejo da graça. Eu vou pedir ela em casamento. Porque ela morre, mas morre casada comigo. Desde quando casar com você, Moacir, é sonho. Eu acho que tá muito mais pra pesadelo. Fala certo. Ah, sai daí, ô espantado. Sai fora. Ô, Geraldo, volta lá. Volta lá pra sua janela. Volta lá pra sua janela. Depois é prago, hein? Só eu, hein? Só eu, hein? Proferenda. Gente, o importante agora é fazer a mamãe feliz. E se a gente fizesse um reality com ela e gravasse tudo pra posteridade? Pra que você vai fazer reality que ela vai ver depois de morta? Peraí, Marraia! Não, não. E se a gente enterrar ela junto com a televisão? Eu tô pensando. Brity, pensa antes de falar, Brity. Deus me livre de enterrar uma televisão grande dessa, linda. Já sei, já sei. Tive uma ideia, tive uma ideia. Qual o sonho de mamãe? Um cruzeiro. Por que a gente não dá um cruzeiro pra ela? Não, a ideia é maravilhosa. O problema é de onde vai sair o dinheiro pra passagem. Vai explodir um caixa eletrônico? Boa ideia. Gente, peraí, cara. Estou esquecendo de um detalhe muito importante. Um cruzeiro com os tolhos da cara. É muito dinheiro. Gente, não vai sentir. É crédito. Nossa, eu tô... Podre, podre. O que é isso? Sai com trefação já. Eu acho que por dentro já tá morta. Mas que dinheiro que vocês estão falando? Ih, bobeira. A gente tava falando que tinha uma surpresa que a gente quer fazer. E se é a surpresa, o que tá abrindo essa boca? Porque se tu contra a surpresa, você estragar a surpresar. O Brity, olha, chegou a me dar uma desânima aqui por dentro. Dá até um susto pra eu dar uma animada. Sabe o que eu vou fazer, Brity? Eu vou te recrutar pro bombeiro, sabia? Acho que... Quando as pessoas estiverem quase empacotando... Aí o bombeiro, traz a Brity. Aí tu chega... Aí eu vou sentar um bocado. Mãe, você tá aqui. Mãe, você tá aqui. Mãe, você tá aqui. Tá piorando, tá piorando. Você tá aqui, você tá aqui. Você tá aqui piorando. Ai, vem, meus filhos. Vem, meus filhos. É? Valeu. Tá bom, tá bom. Também que não fica de grude também, todo inteiro. Ah, coisa chata. Mamãe, mamãe. Oi. Eu tenho um presente. Uma homenagem pra melhor mãe do mundo. Aqui, ó. Isso é o que, filho? Isso aqui é um cruzeiro pra senhora. Que a senhora sempre fez um cruzeiro, então eu comprei pra senhora. Ah, meu Deus. Agora eu já posso morrer feliz, né? Não, não diga isso. Não, não diga isso. Não, não fala isso não. Não, eu acho que é meu telefone. É. Na hora de tocar? Tá aqui. Já tá aqui, já hoje. Alô? Oi, Maci. Não, Maci. Não, Maci. Eu tô em casa, Maci. Você tá onde, Maci? Aqui. Tô aqui. O que é que houve, Maci? Que cara é essa de enterro, cara? Oh, graça. Não brinca com isso não. Muda de assunto. Que negócio de enterro. E o que é que foi? Tá tudo tão estranho. O que tá fazendo aqui, Canário? O que é que tu deu pro moço ir beber? Tu não tava com o bar fechado? Não, graça. É... Fechei por uma boa causa. Ah, tá. Olha aqui, Canário. Quanto é que tá a despesa do Maci, hein? Ele não tá devendo nada. Ué, eu queria saber por que que ninguém acredita em mim. Ah, por favor, Maci. Por que que será, né? Qual é a dúvida? Que que é isso, Maci? Tá maluco? Peru? Meu amor. Ih... Mãe... Fecha os olhos. Pra que que é fechar que eu fecho o olho? Eu não gosto. Me dá nervoso dar labirintite. Fecha. Só um pouquinho. Um pouquinho só. Fecha o olho. Graça! Oi. Você quer casar comigo? Ahhhh! Ahhhh! Gente, eu já medi tudo nessa vida. Mas essa agora foi um pouquinho demais. Tá bom, Geraldo era aqui. Tu não entra na minha vida agora. Na hora que eu vou receber o convite do casamento, vai... Olha, sinceramente, tá? Fica aqui, vai lá. Fica lá do lado do Canário. Vai, continua, Mati. Continua. Continua. Vou de novo, tá? Tá, vai. Faz mais uma vez. Você quer casar comigo? Tinha que fazer agora, na hora que eu responder? Sim, eu aceito. Tô na chata, tô na areaca, palhaçada. Ô, mãe, mas vem cá. Ah, fala. Quer dizer que tu vai casar, assim, de branco, de velgrinaldo? Acho ridículo. Eu acho lindo, romântico, tudo. Mãe, concordo. Pronto, tudo. É isso aí, ó. O Mike vai ficar responsável pelo figurino. Que desafio. Aí o Pabrio vai roubar um buffet. É... Marraia vai fazer a minha depilação. Não. Vai. E Brint vai ficar de desfribilador na festa. Alguém morreu, Brint. Ah, não queria. Tá bom? Eu vou querer todo mundo a caráter, hein? Ah, mãe, pelo amor de Deus, eu tô fora dessa, não sei, não. Tchau, aqui nós não temos preconceito. Nosso anel, querido. É que a gente quer ver o seu anel. Ah, é que o anel que eu ganhei. É que o anel. Mas, mãe, quer dizer que isso aí não é anel de verdade, não. Isso aí foi feito com aquelas coisinhas das latinhas. É lata. É lata, mas a lata não importa. Porque o que importa é o coração, é o sentimento. E com essa lata que eu criei vocês. É com reciclagem das latas que eu pude trazer o leite sem lactose pra vocês. E quando é que o casal vai juntar as alianças com as latinhas? Amanhã. Mas, calma aí, calma aí. Mas amanhã é a viagem, mãe. Você vai ter que escolher. Ou você viaja ou você casa. Então tá, então eu não sei o que fazer. Eu tô em dúvida agora. Você escolhe uma coisa, você escolhe outra. Você me botou numa puta enrascada, brother. Só abriu a mamãe. A mamãe vai casar. Ela prefere isso. O sonho da mamãe era casar. Então a mamãe vai casar. A viagem, realmente, a gente vai ter que devolver pro grupão. E por que você ainda não foi se trocar? Porque o que a gente vai fazer? Como é que vai ser o negócio da festa, né, moço? A festa vai ser muito boa. Mas vamos fazer o seguinte. Se todo mundo der um dinheirinho, não é? Aí a gente compra os salgadinhos, as bibitas. E a família toda agradece. Tá que é dinheiro, o pobre vai roubar. É. É, que roubeira, você não pensa. Olha aqui. Eu pensei que fosse coisa de qualidade, né? Porque isso aqui é cetim, né? É bem vagabundo. Mãe! Mãe! Aqui, ó. Custou o olho da cara que a gente pediu urgência. Mas tá lindo do gentil que o Michael desejou. Olha só, o vestido tá com aquele negócio que eu pedi, que é o arejado embaixo da axila, hein? Mãe, tudo conforme eu desenhei. Meu Deus, olha que lindo. Tá, adoro. Que lindo, tá lindo. Tá lindo mesmo, tá? Então é isso, agora vocês vão se arrumar? Eu vou. Tá bom? Para de ficar pendurando coisa na... Olha, Michael. Ai, meu Deus. Tu tá assarrando meu filho? Não, não, não. E tu tá gostando, né, Michael? É que tava. Acho que eu vou ficar bonita, uma noiva bonita, vai. Toda noiva é linda. Para de mentir, eu sei que sou pão. Ih, esse negócio de costa, cabeça, pinica isso também. Isso aqui pinica, parece a alergia que eu tenho a cera de depilação na marraia. Eu passo aqui, olha, eu fico igual araqueto. Pulando igual pipoca. É, ruim mesmo, eu já se depilei também. E olha... Ah, meu Deus do céu. A mamãe vai só lá dentro, a mamãe tá emocionada com vocês. A mamãe vai só lá dentro pra botar um pouco de perfume. Tá. Tá bom? Porque quando a gente é feita, você tá garantindo o odor. Tá garantindo... Oi, gente. Oi, moça. Oi. Você vai casar vestido de espantalho? Eu comprei essa roupa no brechó. Brechó? E desde quando tem brechó na favela que eu não conheço? Não, mas vai abrir. Essa roupa aqui tá dando a reciclagem. E esse perfume aí de cachaça, ver junto com a roupa, é seu mesmo. Olha aqui, Abigail. Quer saber de uma coisa? Vai pra cozinha, fazer os coquetéis, fazer todo o salgadinho ali, entendeu? Quem é que vai fazer isso? Não precisa, imagina. Já roubou tudo. Imagina, a gente ia comprar do canário, mas aí nunca precisou. Olha só, alguém falou no meu nome aí que eu vi. Canário, vem cá, é. Tô com a que florinda, canário. Então, cheguei cedo, minha gente? Não, chegou na hora, garoto, seu tio é o negócio. Tu tá com moral, cara, de que fora da família, tu foi o único da comunidade que foi convidado. Gente, vamos ensaiar, olha só. Como eu combinei, todo mundo pirando. Tá bom. Vamos ensaiar. Canário. Ai, vai. Vamos lá. Dançando. Dupla, dupla, assim, faz um da lisca aqui. Isso. Vem, maravilhosa. Linda. Gente, vamos parar com o baileiro de Faustão? Mãe, você tá um arraso. Mãe, tu tá macia, hein? Tá 10x10, dona Graça. Mãe, deixa eu te olhar. Eu quero guardar essa imagem pra todo sempre na minha retina. Faz isso contigo não, faz não, amor. Gente, meu Deus do céu. Por que que você tá aqui, não pode chamar o noivo? Ai, vai estragar tudo. Será que a gente vai ter que cancelar esse casamento, gente? Nem morta. Não, não, vamos lá. Mãe, apressar o casamento. Tá bom. Mãe, olha só. A Sarah Jane não está presente fisicamente, mas está aqui online e quer te mandar um beijinho. Ai, deixa eu falar. Ela tá falando inglês, não tá entendendo isso? É espanhola. É espanhola. É espanhola. Segura, eu não quero voltar pra lá, não. Verdade do céu. Gente, a campainha tá tocando. A campainha, quem será? Oi, agora eu posso entrar? Como é que tu veio? Ah, eu vi a baixada, mas já acabou. Ai, graças a Deus. E, gente, o padre chegou. Padre, Zá. Ei, 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 parreio, epa, reio, epa, reio. Parreio, aleluia. Tchau, Vi, seja bem-vindo. Dona Graça, por favor, eu preciso falar com você. Mas eu não marquei, não falei nada. Como é que tu conseguiu meu endereço? Tá na ficha. Mas Deus do céu, o que é que houve, então? Que ficha é essa? O que tá fazendo aqui? A senhora não vai morrer mais. Os exames foram trocados. Ah, claro, os exames não foram trocados. Hospital público, ah, muita surpresa. Olha, os seus exames estão muito melhores do que eu imaginava. Não tem nódulo, não tem inflamação. E aquela manchinha no pulmão é efêmera. Mas uma efêmera mata mais devagar. O que importa é que toda aquela dor que a senhora sente, todo aquele incômodo que a senhora sente, é gases. Agora é que eu tenho uma hora que eu fui que eu tava podre mesmo. Eu imagino, eu imagino, porque no seu caso, Dona Graça, é muito gás. Entendi. Muito gás, mas daqui a pouquinho passa. E aí, não vai dizer pra sua família que a senhora não vai morrer? Eu não, senão vai que morre se desiste de casar. Gente, só tá chegando a hora pra se apressar, né? Vamos casar então, gente? Vamos casar. Vamos, vamos casar. Prometo ser fiel. Não, sim, sim, prometo. Prometo ser fiel. Eu não vou beijar, não vou fazer saliência na frente.